Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Vilar, tudo preparado, irmão? Tudo certo? Aqui está, meu querido. Família! 1, 2, 3 Beatbox Nacional. Manda aquela energia pra gente, certo? 1, 2, 3! Beatbox Nacional! . . . . . Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Tchau, tchau Hum, 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 hum Sente a pressão, neném Pressão, pressão Neném, neném Pressão, pressão Sente a pressão, neném Vamos mais uma especial pra rapaziada A house chegou E a galera tá pronta pra curtir A house chegou E a galera tá pronta pra curtir Vai! A house chegou E a galera tá pronta pra curtir Vai! Tá louco Tá maluco Duas primeiras eliminações maravilhosas mesmo, hein? Cê é louco, parabéns, Vilardo Mais barulho pra Vilardo, por favor Diretamente lá do Rio de Janeiro Sente a pressão, neném Sente a pressão, neném Veja lá, Deus tem a pressão, morgen vou vervar a volta Maka tchau, tchau